Vou começar a procurar os meus alunos com esse binóculo, gente. Ei, Laura, quem mais vou conseguir ver nessa distância? Maria Eduarda, deixa eu procurar. Quem mais tá aqui? Ei, Estela, tudo bem? Liz, ai meu Deus. Ei, Lívia, tô morrendo de saudade. Ei, Bê, tô morrendo de saudade de todos. Isaac, Letícia, gente. Esse binóculo me deixa pertinho de vocês. Olhem só. Pensei hoje em fazer uma atividade. Um binóculo pra gente poder brincar. O que vocês acham? Olhem só. Nós já temos o material. Prestem atenção. Vai precisar da ajuda da mamãe ou do papai. Pra isso, nós vamos precisar de cortar aquele canudinho que foi no material. Peço a ajuda do papai e da mamãe aí, turminha. Olhem só. Nós precisamos desses dois tamanhos iguais. E depois, nós vamos pintá-lo. Nós vamos fazer a coisa bem divertida. Espero que vocês gostem. E aí, quem é que tem tinta em casa? Quem não tiver pincel, sabe o que pode utilizar? Pode passar o dedinho pra pintar. O que vocês acham? O meu binóculo dessa vez vai ser vermelho. E de vocês? Qual a cor que vocês têm aí, hein, turminha? Eu consegui ver vocês tão distante, hein? Ai, meu sonho. Pelo binóculo, já pensou se eu pudesse colocá-lo e ver vocês? Ah, que divertido seria. Olhem só. Nós vamos pintar ele todinho. Todinho de vermelho. Então, turminha, depois de terminar de pintar... Olhem só o que nós vamos fazer. Dois furos. Neste canudo. Olhem só. Agora, eu vou fazer a medida aqui. Pra ficar igualzinha. E olhem só. Agora, nós vamos precisar... De dois pedaços de canudinho. Olhem aí. Nós vamos fazer a conexão... De um para o outro. E o nosso binóculo está chegando ao fim. Daqui a pouco já dá pra gente poder... Começar a ver o que a gente quiser. Pode ir no jardim procurar uma joaninha. Nós vamos precisar, sabe de o quê? Um pedaço de barbante. Pra quê? Ah, gente! Vamos precisar de prender esse binóculo no pescoço. O pescoço, pra gente não perder ele. Vamos precisar de fazer um outro buraquinho aqui, tá bom? Sempre a ajuda do papai e da mamãe. Não se esqueçam. A gente vai amarrar uma pontinha aqui. E aí? Depois eu quero ver como ficou o de vocês, tá bom? Como que a cor de cada um. Quem não tiver tinta, gente... Sabe aquele kit que foi enviado da escola pra vocês? Aquele tanto de recorte? Pois é. A gente pode utilizar ele também. Vai ficar bem divertido. Bem colorido. E aí, turminha? Temos o binóculo prontinho? Vamos estar à procura do Papai Noel. E, olhem só, o meu binóculo está pronto. Tchau, turminha do Pequena Via Maternal 2. Um beijo. Tchau.